Brilha! Aêêê! É trânsito, rapaziada! Tem um farol ali, tem um semáforo, tá com farol vermelho É triânsito fã, até chmacão Feliz mal, 감лена Excels jueves É trânsito, rapaziada! Eim, a soldier Ela deveu Dreñ credibility Não escню pouco, até toda ponta Trânsito transmissão É t Cober tuve, importante É apenas o chamado Seja em to� Que daí atrás A S8 Era o Sr. E aí, rapaziada! E aí, homem, hein, Renatão? Vamos passar, vamos passar! E aí, rapaziada! Olha o maluquinho ali, peraí! É trilha, é trilha! Tchau, moleque! E aí, meu brother? E aí, que legal! E aí, que legal! De novo, trilha! Primeiro em rosto, rapaziada! Bora, meu mano! E aí, que legal! 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 Opa, firmeza Asta ta abedat de moto O, oi O, o, oi O, eu faco, oi O, oi, oi O, oi, oi Tá meio travadinho, viu? Eu não vou não E aí rapaziada, vocês também não vai não? Vai não É trânsito rapaziada, tem um farol ali, tem um semáforo, tá com um farol vermelho Rapaziada, estamos parados tem meia hora, será que é tão perigoso assim mano? Agora eu fiquei preocupado hein, daqui a pouco a gente vai saber É galera, até que enfim nós chegamos em um rosquinho aqui Desculpa aí a grande Ô grande, segura um pouquinho aí Tá aqui Hehehehe Puta que pariu, deu ruim A gente foi pra esquerda Rapaziada Tem um tempão que nós está aqui numa pilha parada E até aqui Os obstáculos eram muito pequenininhos É quase nada Vamos ver aqui Se tem mais algum obstáculo grande Pra justificar mano Esse trânsito tremendo É meio ruimzinho Tem umas pedrinhas mas De bota Vamos pra frente Já enroscamos de novo E já paramos outra vez É rapaziada, parece que os desafios aqui É só esses buracos aqui mano Pelo menos nessa trilha aqui Parece que todo o atraso É por conta disso aqui É um lugarzinho que você tem que andar devagar Mas não justifica O trânsito que está girando né Vão devagar Mas é um devagar fluindo Só se tiver alguma outra coisa muito grande pra frente Trilhão de capipari Vão com nós rapaziada Vamo que vamo Vamo lá Com uma pontezinha Boa pergunta, eu não vi não Boa pergunta Vamos lá Vamos ver rapaziada, qual que é o próximo e voce Espera aí grande, olha Obrigado grande O obstáculo também era fácil É muito roio no lugar Tem excesso de roio, o Bruno da Ventidão Vamos que vamos É rapaziada, ali atrás tinha uma faca escrito perigo Saia da moto, descida Mano, tem um rio da hora ali mano Eu acho que é o perigo de parar lá dentro do rio né Mas é da hora Pá Que da hora Vamos parar aqui para esperar o rio Zoias Renato e Ozi Ozi Duas horas depois Hehehe Ô Renato, bem na hora que eu liguei a câmera hein É para onde grande? Para lá Pode ir Renato Segunda trilha São José Hora que bora Olha o Ozi com a minha motoca Com a corintiana Renatão com a brutona dele Gostei hein Gostei hein Renato fala assim Eu não gostei tanto assim não Esse estrelhinho é cansativo Tchau 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 Vamos lá. 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 Pronto. Fizemos esse trecho pela segunda vez. E agora vamos entrar nesse aqui pela primeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terceira filha. Paraíso. Vamos lá.